Bom, pessoal, voltando aqui, então, na nossa segunda parte da nossa mega flor azaleia, nós já fizemos a base aqui para o nosso miolo que é feito na flor correntinha. Agora, então, nós vamos subir as pétalas, depois a gente vai estar completando o nosso miolo, formando a nossa flor correntinha. Vamos lá, então, para o início das nossas pétalas. Aqui a gente já deixou a base feita aqui com as correntinhas da argolinha das pétalas feitas no fio Duna. Agora, nós vamos estar fazendo um ponto baixo, um, dois, três, quatro pontos altos e eu fecho com um ponto baixo. Um. Um ponto baixo, a gente pode estar começando por qualquer uma das doze argolinhas que a gente fez aqui. Dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro. E a gente fecha, então, com um ponto baixo. Ó como que ele fica. Um ponto baixo, quatro pontos altos, um ponto baixo. Ela fica viradinha, assim mesmo, formando uma conchinha. Um ponto baixo e os quatro pontos altos. Fecho com um pontinho baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Fecho com um pontinho baixo. Na próxima. Quatro pontos baixos. E isso a gente vai estar fazendo por toda a nossa carreira. Aqui. A gente termina a nossa carreira. Na carreira de baixo, nós vamos estar pegando aqui nas pétalas e vamos estar colocando, então... A gente colocou quatro, vamos estar colocando cinco correntinhas. Bom, voltando, então, aqui. Já com as nossas pétalas da primeira carreira prontinhas. E aqui quase prontas as nossas argolinhas da segunda carreira de pétalas. A gente faz cinco correntinhas e une com um ponto baixo pegando aqui por trás, ó. Você vem pela frente do trabalho, sai aqui de trás, só dá a volta puxando a argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos estar unindo aqui, formando mais uma argolinha. Então, a gente faz cinco correntinhas, prende aqui na nossa base com um ponto baixo pelas doze pétalas. Aí vai ficar dessa forma. Como que nós vamos estar fazendo, então, a segunda carreira? Porque vocês podem perceber que ela fica aqui, ó, em forma de conchinha, as nossas pétalas. Vamos ver, então, como que a gente faz pra deixar as nossas pétalas dessa forma. Nós vamos aqui pra nossa argola e vamos estar fazendo um pontinho baixo. Em seguida, a gente faz dois pontos altos e a gente faz um ponto alto alongado ou um ponto altíssimo. Mais um ponto alto alongado. Como que a gente faz ele? Três argolinhas, como se a gente fosse fazer um ponto alto. Puxo aqui a primeira e não faço. E agora eu faço ponto alto normalmente. Terminei os três, vou estar fazendo mais dois pontos altos. Terminei os dois pontos altos. Vamos estar fazendo um pontinho baixo. Ó como que ela vai ficando. Ela fica em forma de conchinha mesmo. Porque a gente colocou os pontos mais altos aqui no meio. Vamos lá, novamente. Um pontinho baixo. E vamos estar fazendo dois pontos altos. Terminei os dois pontos altos. Vou estar fazendo no centro. Três pontos altos alongados. Não faço a primeira. E faço ponto alto normalmente. Puxo as três laçadas. Passo e não faço a primeira. Faço ponto alto normalmente. E vamos estar finalizando aqui com dois pontos altos. E um pontinho baixo. Mais uma pétala pronta. E assim a gente vai fazer pelas nossas dez pétalas restantes, completando então as nossas doze pétalas. Mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos. Três pontos altos alongados. Mais dois pontos altos. E fecho com um pontinho baixo. Mais uma pétala pronta. Agora nós vamos então completar aqui, até a gente estar chegando aqui na nossa última pétala. Terminei minha última pétala, nós vamos estar virando e fazendo novamente as doze argolinhas. Agora então, nós vamos fazer ela com seis correntinhas. Terminamos então a nossa segunda carreira de pétalas. E aqui atrás, nós fizemos a segunda carreira então de argolinhas aqui, ó. Pra tá servindo como base pra nossa terceira carreira de pétalas. A gente faz então agora seis correntinhas, novamente pega aqui, introduz a agulha entre o ponto de base e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Fecho novamente, aqui, a minha carreirinha de argolinhas fica pronta então. Como que a gente vai estar fazendo nossa última carreira de pétalas? Um ponto baixo. Um. Dois. Três pontos altos agora. E aqui no nosso meio, a gente vai estar colocando cinco pontos altos alongados. Essa terceira carreira de pétalas, ela já fica com pétalas bem maiores. Dois. Três. Quatro. E cinco. E vou estar finalizando com os três pontos baixos, três pontos altos e um ponto baixinho no final aqui. Três pontos altos e um ponto baixo. A gente tem então, ó, as três carreiras de pétalas. Isso nós vamos continuar até o final da nossa carreirinha aqui. Vamos lá, novamente, então, fazer mais uma pétala. Um ponto baixo. Três pontos altos. Depois, no centro, cinco pontos altos alongados. Dois. Três. Quatro. E cinco. Finalizando, três pontos altos. Dois. Três. E um pontinho baixo. Mais uma pétala pronta. Ó como que ela vai ficando. Elas já vão formando as conchinhas aqui. E ficam as três carreirinhas prontas. O que ela vai ficar. Se, claro, é o ponto baixo. E um pontinho baixo. E o ponto baixo. E aí, fica com a gente. E aí, dois. E aí, dois. E aí, dois. Obrigado.